Música Hoje estamos aqui fazendo a entrega desse importante benefício para o município de Luiz Gomes que é o sistema de video monitoramento composto por duas câmaras de espiridrome e também 30 câmaras fixas que irão promover a segurança também do município de Luiz Gomes em parceria com a polícia militar, em parceria também com a polícia civil É um trabalho que vem sendo realizado pela polícia militar em algumas cidades que é a implantação de sistemas de monitoramento através de câmaras no qual vem com o intuito de coibir e manter a segurança dos cidadãos Mais uma obra gigantesca que vai ajudar muito a segurança do nosso município Será um grande benefício tanto no aspecto de prontidão com a ação da polícia militar que em tempo real vai estar vendo a ação dos meliantes e pode agir de uma maneira efetiva como também vai ajudar sobremaneira o trabalho investigativo da polícia civil É um investimento muito esperado também pela nossa população e nós enquanto gestão não medimos esforços para concretizar esse nosso planejamento esse nosso desejo e principalmente através de um trabalho coordenado onde através da atuação da polícia militar conseguiremos ter uma resolução mais rápida de delitos ou de qualquer movimentação que seja suspeita Aqui no nosso município a polícia militar poderá atuar de forma rápida e precisa através do monitoramento aqui da cidade Tanto a polícia local de Luiz Gomes como a prefeitura estão de parabéns pelo convênio firmado e no intuito de combater o crime Então com certeza Luiz Gomes hoje ganha um importante benefício, um importante investimento trazendo para nós, para nossas famílias, para o comércio local essa segurança tão desejada, tão almejada também por todos nós Tanto a polícia local de Luiz Gomes Tanto a polícia local de Luiz Gomes